Pessoal, eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores Minas Gerais. Antes de deputado federal, eu fui também deputado estadual na ocasião em que aconteceu o crime da Samarco e Mariana, que foi o rompimento daquela barragem que levou lama a todo o Rio Doce até o mar. Foi um crime cometido pela Samarco, que é a Vale mais a BHP Billington, duas das maiores empresas do mundo. Fui eleito deputado federal e aconteceu o crime de Brumadinho, mais uma vez a Vale, 272 mortes, mais o Rio Paralpeba e toda a sua bacia. Outro crime de responsabilidade da Vale e da Tuvisud, uma empresa alemã que fazia o trabalho de fiscalização contratada pela Vale. Em Conluio, elas acabaram sendo responsáveis por este crime. Falo isso como relator que fui da CPI. Então, em ambos os casos, eu fui relator. E posso dizer a vocês que não apenas foi a minha conclusão, mas de toda a comissão da Assembleia Legislativa, depois da Câmara Federal. E também a conclusão dos Ministérios Públicos, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Hoje a Vale fala em fazer um acordo com o governo de Minas. Não é acordo. A Vale deve a Minas Gerais e deve ao povo mineiro. Não é nenhuma benevolência. Ela tem que pagar pelos crimes que cometeu. Aliás, é preciso que a gente cobre também a ação penal, para que ela vá para a frente. Ninguém até hoje foi preso pelas mortes e pela destruição ambiental. Isso é peça fundamental de ser cobrada. Mas voltemos ao assunto. Acordo da Vale com o governo de Minas. Não, obrigação de pagar. Obrigação de quem cometeu o crime. E fiquemos atentos, para vocês terem uma ideia. Para ressarcir economicamente as famílias que perderam ali, além de vidas, o seu ganha-pão, a Vale deveria desembolsar 9,8 bilhões durante 4 anos. Ela está se propondo a pagar pelo crime apenas 4,4 bilhões. E existem outros pontos em que os atingidos reclamam que não foram ouvidos. Por isso eu estou convidando vocês para quinta-feira fazermos um debate sincero, através da comissão externa da Câmara Federal. Vou convidar Ministério Público, Defensoria Pública, mas vou convidar, além da Assembleia Legislativa, também os atingidos, para que eles tenham voz e possam se colocar a respeito disso que estão chamando, de acordo, mas que, a meu ver, é obrigação da Vale de pagar. Vamos ficar atentos a esse debate. Convido todos vocês a participar. Esse é um assunto dos atingidos, mas é um assunto também de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.